Sou Marcos Eduardo Neves, jornalista e escritor, e estou aqui na Serra Gaúcha pela primeira vez para lançar, com uma demora de apenas 17 anos, essa biografia aqui, Anjo e o Demônio, a Polêmica, a Trajetória de Renato Gaúcho, que conta a história sobre essa lenda da região. Renato Portaluppi, que cresceu em Bento, nasceu em Guaporé, mas cresceu, vendeu móveis, foi padeiro em Bento, até ganhar o mundo com a camisa do Grêmio. Então, estou aqui hoje, aqui na Casa das Arts, mas vou ficar mais um tempo aqui aproveitando desses vinhos maravilhosos da região, e chamo todos vocês para conhecer esse livro, quem ainda não conhece, que conta a história do futebol brasileiro, romanceada através de um personagem, de um protagonista maravilhoso, que é o Portaluppi, com toda a sua história vitoriosa no futebol, não só pelo Grêmio, mas como Flamengo, Fluminense, ter sua ida para o Roma, seu final de carreira no Bangu. Então, a história do Renato, jogador, está contada aqui. Eu acho que vale a pena vocês lerem um pouco dessas 300 e poucas páginas, principalmente para quem é da região, porque tem bastante da história de Bento Gonçalves também.